Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o André, mais conhecido como Firfs e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sessão com Firfão Na review de hoje estamos utilizando 3 peças do carvão Cocomex telinha, roche, aluze e setup Sultan Midi Milk Ink na versão Milk Se você gostou desses itens e está querendo comprá-los é só entrar no site argilebr.com.br e usar o cupom FIRFES vai te garantir 5% de desconto Nesse vídeo estamos trazendo o último lançamento da Sense que trata-se de Candy Strawberry Ice que nada mais é que uma balinha de morango gelado é isso Budinha? Delícia Fui literal aqui na produção Então nós temos na Sense uma bala de morango gelado Como vocês viram na imagem desse vídeo aqui na thumb Budinha que fez, muito linda demais Demais Ela realmente parece aquela balinha lá que está na thumbnail Muito parecido com aquela bala E vamos lá Cheiro Essa balinha Com bastante refrescância E um toquezinho artificial O toquezinho artificial eu desconsidero porque morango é extremamente difícil de trazer em essências para fumar Para replicar morango natural É foda mano, é foda Então ela tem essa pegadinha no cheiro um pouquinho artificial Só que na hora de fumar ela não é assim Mas deixa que eu vou falar isso para vocês depois Ela tem muito cheiro num chiclete de morango Sabe? Chiclete de morango, sim E bem gelada Bem gelada, é Muito bom, eu gostei Tem um azedinho bom, né? Sim, sim, sim Nossa Me parece que ela é diferente o morango Do que os morangos que a gente tinha antigamente Porque os morangos que a gente tinha antigamente Era pasta, tande De morango Bem artificial E os morangos da atualidade Já estão vindo numa pegada mais azeda Adocicada Mas porém azedinho também E essa aqui também está nessa pegadinha No cheiro pelo menos Dá para sentir o dois O azedinho e o docinho Sim, sim, exatamente Ela faz 300% jus ao nome dela Na questão do ice, velho Bem gelada Ela é bem gelada Pelo menos no começo Eu já fumei outros roches dela Mas no comecinho Na hora que você está acendendo Os 15 primeiros minutos Vamos colocar aí Cara É um gelado Meio que quase insuportável Depois ela vai dando Depois ela dá uma decaída No gelado Nesse cooling Só que Continua com o cooling Só que um pouco menos Do que no início O que é normal também Acontecer nas essências de narguilha Os caras colocam um pouco a mais No começo é um pouquinho mais difícil Só que depois ele se normaliza E aqui a gente tem realmente Uma balinha de morango Muito gostosa Muito docinha Tem um toquezinho azedo Mas olha Fica mais sutil Bem assim Você sabe que tem um azedinho Tá ligado Não é igual o morango fruta Que você já come E já fala Cara é azedo né mano Não Ela tem um azedinho Mais sutil Com a doçura desse morango Não é tanto artificial No cheiro No sabor Pelo menos pra mim Não sentir Tão artificial assim E gelada É isso É mais uma bala Que um chiclete É mais uma bala Que um chiclete Com certeza Sem sombra de dúvidas E é claro Que eu sempre faço Os reviews aqui Vocês já estão ligados nisso Mas eu vou ressaltar mais uma vez Que pode ser que você Que tá assistindo aí Caiu de paraquedas E falou Mas que porra Que esse cara tá falando Né velho Todas as análises Que a gente faz aqui No canal Sessão Furfão São baseadas especificamente Na minha opinião Então tudo que eu estou fumando aqui Eu transmito pra vocês Através desse vídeo Se você discorda disso Aproveita pra deixar aí embaixo No comentário Não é mesmo Se você tem um outro ponto Pra acrescentar Ah Furfão Achei tal coisa Então já manda aí embaixo Também no comentário Já aproveita Ou se achou Outra essência de morango Mais gostosa Exatamente Coloca aí embaixo É embaixo no comentário Que você vai deixar É hora da discussão Exatamente Já aproveita Pra deixar o like No vídeo também Também E ó Vou deixar pra vocês Dois vídeos sugeridos aqui Assistam esses vídeos Que eu tenho certeza Que pelo menos um Vai agradar vocês O próximo vídeo Depois desse aqui É um vídeo bacaníssimo Sobre papel alumínio Então já aproveita Pra se inscrever E ativar o sininho Pra você receber esse vídeo aí Fechou? Grande beijo Grande abraço E até o próximo vídeo